O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Bom, Deus quer o seu dinheiro. E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geo Ler, e Geo leu o que a Bíblia ensina sobre dinheiro, um livro do Reverendo Augustus Nicodemus, publicado pela editora Mundo Cristão. Mas vamos lá, a ideia deste livro é falar sobre os ensinos bíblicos a respeito de dinheiro, porque muitas vezes a gente fica meio que com receio de falar sobre isso, como se fosse um tabu. E o Reverendo Augustus Nicodemus já começa o seu livro assim, indo direto ao ponto. Eu vou até ler para vocês, aqui ó, capítulo 1, capítulo 1 serve mais ou menos como uma introdução. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, olha só. Os abusos praticados por algumas igrejas neopentecostais, quanto ao levantamento de recursos financeiros, tornaram bastante delicada a questão da contribuição financeira das igrejas evangélicas, o que distingue as mencionadas igrejas das pentecostais clássicas, é a prática enfática da chamada teologia da prosperidade. Trata-se do falso ensino de que é da vontade de Deus que todos os seus filhos experimentem na vida terrena o melhor que os recursos materiais possam proporcionar. Velho, esse é o primeiro parágrafo do livro. Vê se o homem não veio forte. Então o que a gente vê nesse parágrafo? Primeiro, o inegável escândalo de algumas igrejas ditas evangélicas, enfatizar tanto a arrecadação financeira e promovendo promessas de que Deus há de abençoar com o melhor desta terra como uma recompensa pela fidelidade financeira. E esse é o problema da teologia da prosperidade tão presente nos meios neopentecostais. No mesmo parágrafo, o reverendo Augusto já faz uma diferença entre esses e os pentecostais clássicos. Não podemos incluir aqui todas as igrejas pentecostais ainda que o reverendo Augusto não seja pentecostal e eu também não sou e concordo plenamente com ele. Igrejas pentecostais fazem um trabalho excelente de evangelização, de oração, de testemunho de vida cristã ainda que tenha uma teologia a respeito do Espírito Santo que eu discorde. Mas quanto a teologia da prosperidade presente nas neopentecostais que são totalmente diferentes, é tão absurdo a coisa que nem dá mais pra chamar de irmão. Ainda que possam haver irmãos presentes nessas igrejas são crentes em Jesus apesar delas. Porque a mensagem sobre dinheiro é muito mais presente do que qualquer mensagem sobre a cruz, sobre arrependimento, sobre o que é realmente mais importante. Antes de continuar, eu queria saber se você já se inscreveu aqui no canal porque muita gente que acompanha aqui o conteúdo não está inscrito. Mais de 70% das pessoas que assistem. Então se inscreva aí pra você sempre saber quando tem vídeo novo. Tenho postado vídeos aqui toda semana, pelo menos. Se você está curtindo a ideia, curta aí o vídeo pra que o YouTube mostre pra outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E também me siga nas redes sociais. Lá no Instagram eu tenho promovido este mês o Reda, que é Reels Everyday April. Reels todo dia do mês de abril. Então tem conteúdo exclusivo lá no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição. Mas vamos lá. A estrutura desse livro são de capítulos bem curtos. Olha, você tem aqui, por exemplo, 124 páginas. E é um livro de 16 capítulos. Então você já vê aí que é menos do que 10 páginas por capítulo, na média aí, né? A maioria dos capítulos são estudos bíblicos, o que eu achei bem interessante. O Reverendo Augusto separa ali, por exemplo, um trecho que fala sobre dinheiro ou sobre bens ou sobre recursos. E ele faz ali uma breve exposição destacando os principais pontos do texto e aplicando a realidade sobre dinheiro ou a nossa realidade no dia a dia. Eu achei isso muito legal. Outros capítulos já tem mais a ver com aspectos temáticos. Ele fala sobre ansiedade, por exemplo. Sobre a dependência de Deus. E ao final de cada capítulo sempre traz perguntas para reflexão. Como vocês podem ver aqui, ó. Para refletir, ele traz algumas perguntas. Sempre tem isso no final de cada capítulo. Eu posso dizer que o ensino principal deste livro é dizer que dinheiro é bênção de Deus. Dinheiro é uma necessidade. Nós precisamos de dinheiro para nos alimentar, para cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família. Precisamos para tudo. Então é uma necessidade e é uma bênção de Deus dada pelo próprio Deus. Então sim, Deus se importa com o dinheiro. E o propósito principal para Deus nos dar o dinheiro é para o sustento pessoal e o cuidado da família. Isso é falado em diversos capítulos aqui no livro. Tipo, não dá para você ler esse livro e passar batido, sabe? Uma outra questão interessante que o reverendo Augusto destaca muito é sobre a generosidade, o papel da generosidade em você ajudar outras pessoas que são necessitadas. Um ensino bem presente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. E ele fala também da importância de ministros, pastores, pessoas que são dedicadas ao ensino da palavra, a importância que essas pessoas sejam sustentadas pelo próprio ministério da palavra. Isso ele está falando da importância da igreja recolher dízimos e ofertas para o sustento pastoral e o sustento da casa de Deus. Uma coisa que fica clara para a gente é que sim, Deus se importa com como você gasta o seu dinheiro. Dinheiro não é um assunto secular no sentido de ser algo desassociado da fé cristã. Muito pelo contrário. É muito presente porque tem a ver com o nosso cotidiano. Você não se relaciona com Deus apenas por meio da leitura bíblica, oração, cantando louvores junto com a igreja. Você se relaciona com Deus quando você paga seus impostos, quando você escolhe se você vai usar o seu dinheiro para lazer ou para saúde, quando você precisa escolher entre trocar de carro ou fazer um investimento em uma ação da Bolsa de Valores. Se você faz dívidas no cartão de crédito ou se você investe em educação. Deus está presente aí. Por isso que eu disse que Deus quer o seu dinheiro, no sentido de que Deus determina como você deve administrar bem o seu dinheiro, as suas finanças. Isso é um ensino do que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Vamos lá, agora eu queria dar alguns destaques do que você encontra neste livro. Como eu já mostrei, ele começa falando sobre teologia da prosperidade. Eu achei bem legal. Dessa forma, o reverendo Augusto deixa bem claro que quando ele se interessa em mostrar o ensino bíblico ou o ensino cristão sobre dinheiro, ele não está compactuando, ele não está de acordo com esses outros evangélicos que falam tanto sobre dinheiro, que são os neopentecostais e os teólogos da prosperidade. É outra ideia aqui, e é importante deixar isso bem claro. É mais nos dias de hoje em que há tantos escândalos e vergonhas, etc. Mas além do que ele fala no primeiro capítulo, e o que ele fala em outros capítulos também, existe um capítulo inteiro sobre teologia da prosperidade. Capítulo 4. E o que eu achei interessantíssimo nesse capítulo, e eu nunca vi uma abordagem desse tipo, como o reverendo Augusto coloca aqui, no primeiro parágrafo ele já cita nomes aqui, então ele não está com vergonha de falar desses casos. Ele diz que a teologia da prosperidade está presente aqui no Brasil e predomina em meios neopentecostais, que tem como principais representantes Ed Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, R. R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, e Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ou seja, eu não sou como esses caras. Não é assim que nós cremos. Mais adiante ele diz assim, A teologia da prosperidade identifica um ponto biblicamente correto, abstrai do contexto maior das escrituras, e utiliza como uma lente através da qual uma releitura de toda a revelação, excluindo as passagens que não se encaixam em sua definição. Dizer que a teologia da prosperidade tem problemas hermenêuticos, eu já tinha ouvido falar. Mas uma coisa que eu achei muito interessante era ele dizer, identifica um ponto biblicamente correto. E aí ele segue o capítulo mostrando quais são esses pontos e mostrando o que é correto e o que há de errado. Por exemplo, bênçãos materiais são dadas por Deus. É verdade. Porém, é também verdade que a bênção material é graça de Deus e não é por mérito. Outra coisa, de fato, nós podemos pedir a Deus por bênçãos materiais. Porém, Deus tem o direito de não responder a essas orações por bênçãos materiais. Só mais um último exemplo. A teologia da prosperidade está correta... Não, peraí. Abre aspas. A teologia da prosperidade está correta quando nos encoraja a buscar uma vida melhor. Reverendo Augusto Nicodemus. O que a Bíblia ensina sobre o dinheiro. Página 34. Mas... Esquece que deixar de ascender socialmente ou de alcançar poderio financeiro não é sinal de infidelidade do crente nem prova que Deus o está castigando. Passar por problemas financeiros, necessidade de recursos, não é falta de fé. Enfim, para ver mais exemplos eu vou deixar para que você confira no próprio livro. Mas esse capítulo é excelente. Cabe destaque aqui de dois capítulos dedicados também a falar sobre dízimos. Um é sobre o Antigo Testamento. E ele dá toda a base teológica, veterotestamentária sobre o dízimo, da instituição do dízimo. E neotestamentária da continuidade do dízimo. De quais princípios que continuam e quais foram descontinuados. O que permanece é a necessidade de contribuição, a necessidade de sustento. E basicamente a gente pode entender o argumento da seguinte forma. Muitas práticas judaicas do Antigo Testamento continuaram no Novo Testamento. Algumas foram explicitamente abolidas e descontinuadas. E a gente não vê nada explícito a esse respeito sobre o dízimo. De que o dízimo é descontinuado. Então dessa forma a gente vê como o dízimo, essa instituição sim, que começou lá no Antigo Testamento, ainda é uma evidência de fidelidade. Ainda demonstra o nosso compromisso com Deus e a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito. E sim, é uma necessidade para o sustento da casa do Senhor. E o sustento dos ministros também, que se dedicam à palavra. Um outro capítulo que eu gostaria de chamar a atenção é o capítulo 10, cujo título é Como Adquirir Bens. Eu achei esse capítulo muito legal porque ele usa o texto de Efésios 4, 28, onde diz, Então, a partir daqui, o reverendo Augusto destaca três formas de se adquirir bens. A primeira é, sendo ladrão, roubando, usurpando do direito de outro, ou tomando aquilo que pertence a outro. E essa forma está totalmente errada. A segunda forma, adquirindo com trabalho e empenho e honestidade. Então, é trabalhar duro, sendo fiel na função que você exerce no seu emprego. E a terceira forma, é adquirir para os seus próprios prazeres, ao invés de agir com generosidade, acudindo os necessitados. Então, qual é a forma correta de adquirir bens? É trabalhando duro e ajudando os necessitados. Este é o princípio bíblico de adquirir riquezas. Por aí, vemos diversas iniciativas e propagações de como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro fácil, buscar alavancar o seu negócio e fazer bons investimentos financeiros. São coisas boas, tá? A Bíblia não condena o administrar bem. Pelo contrário, incentiva. A grande questão é que muitos são fisgados por esse interesse no desejo de ser rico. Em querer ganhar dinheiro fácil, ao invés de olhar para o modelo bíblico de que ganhar dinheiro é trabalhar duro. E, ao adquirir muitas riquezas, ajudar o pobre a ajudar os mais necessitados. Quão terrível pecado estão os que se dizem cristãos, adquirem riquezas e não cumprem com fidelidade em suas igrejas, não entregam dízimo, não contribuem com ofertas, não ajudam missionários, seminaristas, e nada se preocupam com os mais necessitados em sua comunidade de fé. Quão pecadores são os jovens que estão encantados com as propostas online de influencers que se vendem como pessoas que conquistaram muito, que são ricas e como eles podem ser da mesma forma, mas querem conquistar isso apenas do conforto de suas casas, sem estudar duro, sem trabalhar bastante. Estão terrivelmente longe da vontade de Deus no que se refere a adquirir recursos, a ter dinheiro. Quanto a este livro, tenho apenas uma ressalva, que é uma coisa mais que eu particularmente senti falta. A Reverendo Augustus aqui diz que não há problema em ser rico, que não há problema em ter muitas riquezas, ele diz várias vezes, porém, isso aparece mais como um porém. Porém, porém, né? Isso aparece mais como uma ressalva, no sentido de que aquele que adquire riquezas deve ajudar o próximo. Não que seja um problema ter riquezas, ou nós não devemos desejar ser ricos e buscar ser ricos. Não que seja um problema ser rico. Então, o ter riquezas aparece muito como um porém. E eu senti falta de alguma coisa que falasse mais sobre, não apenas a permissão, mas a legitimidade de ter e usufruir de riquezas. Exige um capítulo lá no final, que fala sobre bens materiais, e usa o livro de provérbios para falar como riquezas são bênçãos de Deus, né? A riqueza é um dom de Deus que ele dá a alguns de seus filhos. Beleza, é bem nessa linha mesmo que eu esperava. Só que eu senti falta, por exemplo, talvez de um capítulo em Eclesiastes. Eu tô com Eclesiastes na cabeça porque eu tive expondo o livro de Eclesiastes no ano de 2020, aqui na igreja. E, por exemplo, olha só que forte, capítulo 5, versículos 18 a 20. Eis que eu vi boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afatigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias de sua vida porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Eu acho que é um texto muito forte sobre usufruir dos bens, sabe? E eu, pelo menos, não me lembro de um texto que é tão enfático nisso e, bom, particularmente eu senti falta, mas é uma opinião. Isso não desabona o livro. E para um livro tão pequeno, né, tão fino, não caberia de maneira exaustiva tudo o que se pode falar sobre dinheiro, né? Mas acho que vale a menção aqui da minha opinião. Muito bem, o que eu posso dizer é que este é um livro básico, que eu acho que ajudaria muito novos convertidos, principalmente se o que eles ouviram sobre dinheiro é o que propaga aí com grande voz a teologia da prosperidade, e não o que a Bíblia fala sobre dinheiro não é o que gritam por aí, mas é um princípio muito mais sobre justiça, sobre honestidade, sobre trabalho duro, sobre cuidado com o próximo, sobre sustento da igreja, que é muito do que a gente vê nesse livro, né? Eu consigo imaginar, por exemplo, esse livro sendo usado em pequenos grupos, talvez um pequeno grupo com o propósito de evangelização, com pessoas que são crentes e descrentes, famílias ali juntas, conversando a esse respeito, e eu consigo até imaginar o modelo, por exemplo, em alguns casos, dê uma lida em Efésios 4, 28, que a gente vai conversar sobre isso em nosso próximo encontro. Eu acho que seria muito legal. Lembrando que todo capítulo tem perguntas para reflexão, então estimulando o debate mesmo, e eu acho que é interessante para descrentes, pessoas que não são necessariamente cristãs, mas que por vezes se envolvem em um debate ou tem curiosidade em saber o que de fato a Bíblia fala sobre dinheiro, a gente tem aqui o livro do Reverend Augustus sendo excelente para atender a estes, com a linguagem acessível, com exposição bíblica, com temas relevantes e práticos, enfim, uma ótima publicação da editora Mundo Cristão. Mas e aí, o que você achou da proposta desse livro? É legal, né? Deixe seu comentário aí embaixo, e se você quiser adquirir esse livro, o link vai estar na descrição. Eu tenho aqui o livro físico, mas eu acredito que tem formato digital também, se você quiser, você pode comprar e começar a ler hoje, né? A vantagem do livro digital é essa, acesso fácil, mas se você prefere o livro físico, você também pode comprar. Inclusive, eu estava discutindo recentemente sobre isso lá no meu Instagram. Recomendo mais uma vez você me acompanhar por lá também. Beleza? Vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!